Salve, salve galera! Quem tá falando aqui, MCMM, é o Menor do Mandelão. E é o seguinte família, a partir de hoje eu vou fazer uma série de vídeos pra vocês contando como que foi o início da minha carreira, o meio e até aqui, várias histórias, várias situações que aconteceu e eu vou contar pra vocês. E hoje eu vou começar pelo tema que muita gente me pergunta como foi que eu consegui ganhar o meu primeiro cachê. Vou contar pra vocês, é isso aí. Então família, meu primeiro cachê foi uma situação bem inusitada, engraçada também. Eu tava em casa fazendo não sei o que, que eu também não lembro, que faz muito tempo. Eu tava lá de boa e do nada meu telefone toca. Aí eu, alô, aí o, pô, você é o MC? Aí eu, sou, sou eu mesmo. Ele, pô, tô tentando falar com você faz tempo, não tô conseguindo. É que eu vou ter um evento ali, eu queria saber quanto você cobra pra fazer o show aqui. Aí eu travei, não sabia o que falar, né? Eu não tinha conhecimento de nada disso, fazia muito show de graça, não tinha noção de quanto cobrar, quanto... Aí eu não, fiquei sem saber o que falar, ó, me passa as informações aqui, onde que vai ser o show, quando que é, que em seguida eu vou retornar pra você. Aí ele falou, ah, beleza, vai ser tal dia, assim, 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 tanto tempo de show que eu preciso, tal e blá blá blá. Eu falei, não, beleza, desliguei o telefone, eu falei, meu, ferrou, o que que eu vou, o que que eu vou falar pra esse cara? E na época eu era de uma dupla, né, e eu fui e consultei o outro MC, eu falei, ó, me ligaram aqui do nada, perguntando quanto que é o cachê. Eu nem sei o que falar, e aí? Aí ele ficou no desespero também, falou, meu, ferrou, e aí, mano, não sei o que falar. Ah, vamos tentar falar com alguém que faz show aí também, ou algum MC, e vamos perguntar. Porque a gente não conseguiu contato com ninguém, a gente também não tinha muita amizade. Os MC que a gente conhecia também, fazia show de graça, também não tinha essa noção de cachê de nada. Aí eu e ele conversando, falou, cara, vamos falar 300 reais, vamos falar 300 reais, se ele aceitar, a gente vai, vai que vai, mano. Aí ele falou, não, demorou. Eu fui e retornei pro cara, né, liguei lá, falei, ó, meu amigo, então, é... Pro local era, eu não lembro onde era exatamente, mas eu lembro que era na região do Itaim, Paulista, pra aqueles lados lá. E eu fui e falei pra ele, ó, é 300 reais. Ele, não, não, beleza, fechado e tal. Falei, bom, devia ter falado mais, né, meu povo, falei 300 reais, mas beleza, ó, é tal dia, tal, e ficou tudo certinho, né. Mas beleza, né, eu falei, nossa, e agora, mano? Chamei o moleque, marquei a reunião com ele, e agora? Como nós vamos fazer pra fazer um show pago, tem que fazer alguma coisa diferente e tal, vamos montar um repertório? A gente foi montando um repertório, pá, ensaiando, e foi chegando próximo do show, e faltava mais ou menos uns 4 dias, sei lá. O telefone do... me toca de novo, era o cara. E aí, MC, beleza, ó, beleza. Então, tá tudo certo, tá tudo certo, tal, e blá, 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 a gente foi conversando. Aí ele foi e falou bem assim, e as dançarinas você vai trazer? Aí eu falei, dançarina? Mas eu não tenho dançarina. Aí ele, como você não tem dançarina? Falei, não, não tenho dançarina, meu show não é dançarina. Aí ele falou, pô, mano, você faz o show tudo com as suas dançarinas lá, as dançarinas fazem isso e aquilo? Falei, não. Falei, eu acho que você tá confundindo, né? Ele falou, como é que é seu nome? Aí eu falei meu nome, aí ele falou, putz, cara, não era você não, mano. Não era você, eu nem sei quem foi que passou o seu telefone, acho que confundi, liguei, liguei errado, mas... Pô, mas já tá em cima. Mas como que é o show de vocês? É da hora? Falei, pô, a gente desenrola, mano, nós representamos, faz show pra caramba e tal. Ele falou, não, então fechou, então. Pode ser vocês mesmos, vai ser vocês mesmos, não dá tempo de fazer mais nada. Então é macha. Falei, não, demorou. Então, pô, me passa aqui por um e-mail aqui, foto de vocês aí, porque eu tô divulgando aqui o outro moleque. Falei, não, demorou. Aí eu fui, passei, né, todas as fotos, as informações que ele queria. E aconteceu que chegou no dia do show, era numa sexta-feira. Pô, meu, nós foi só com o dinheiro mesmo da passagem de ida, já em choque. Falou, mano, chegar lá esse cara vai meter o louco e não vai pagar nós. E foi aí que a gente desceu e desceu na estação, pegamos um ônibus, depois andamos pra caramba até chegar ao local. Chegamos lá no local, tinha aquela placona enorme, assim, ó, com o nosso nome, nossa foto. A gente já, nossa, mano, o que que é isso? Já, pô, nunca tinha acontecido isso, nunca tivemos uma divulgação assim. E a gente, pô, ficamos meio em choque. Na hora que chegamos na casa, os caras fizeram mó recepção da hora pra nós. E do lado da casa tinha a casa da balada, né? Tinha a casa do cara no fundo. Ele, não, vamos lá dentro lá e tal, pra gente recepcionar vocês e tal. Chegando lá, era a casa do cara, o pessoal sentado lá assistindo televisão. Ele senta aí, toma um café aí. Eu falei, caramba, mano. Nunca tinha ganhado nenhuma água. O cara, pô, sentado na mesa do cara aí, tomando café. Ficamos felizes pra caramba. E na hora que anunciou, pô, a gente já tinha algumas músicas mais na quebrada, na região. Só que nessa época aí, tinha poucos MCs, né? Então, todos os MCs que tinha na época, tipo, a galera, pô, ia mesmo prestigiar. E quando anunciou ali, todo mundo cantou. Tipo, todo mundo, pô, gritou, né? E a gente puxou várias músicas de sucesso da época. A gente não tinha música de sucesso. Todo mundo cantou. O show foi legal. O cara agradeceu, ficou feliz pra caramba. Fiz amizade. E, mano, foi isso aí. Meu primeiro cachê foi assim. E essa daí é um pouquinho, um tercinho, um porcentinho da nossa história aí. E aguarde os próximos capítulos. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham. E vamos que vamos, família. É o menor do Madelão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau.